É, vamos começar falando hoje de pilhas, tá? Pilhas. A ideia de uma pilha é uma pilha de pratos, tá? Então esse prato aqui que tá no topo da pilha, né? Que é esse cinza. Ele foi o último a ser colocado na pilha. Ele vai ser também o primeiro a sair da pilha. Então tu tira de cima da pilha. E se vai colocar na pilha, coloca em cima da pilha, tá? A ideia de pilha é uma ideia que a gente chama de last in, first out. Last in, first out. O último a ser colocado é o primeiro a ser retirado, tá? Last in, first out. É um contraponto com filas, tá? Filas são FIFO. Uma fila, aí tu pensa uma fila, sei lá, uma fila de pessoas, uma fila de banco, né? Então estão ali os bonequinhos e vai ter, tem um, tem uma direção, né? Eles estão indo pra cá. O primeiro a chegar na fila vai ser o primeiro a sair. O último a chegar vai ser o último a sair, tá? Então a fila é FIFO. First in, first out. Então a gente vai ver como a gente implementa pilhas e filas em linguagem C. Hoje a gente vai falar de pilhas, então. A fila vai ser muito parecida com a pilha, só que a fila é um pouquinho mais, um pouquinho mais complexa. A gente vai ter na fila dois ponteiros e na pilha vai ter um ponteiro só, né? Então é mais fácil eu falar de pilha primeiro e depois de fila, tá? Eu vou começar usando uma coisa que vocês conhecem que é os arrays, tá? Então a gente vai fazer uma pilha usando um array. A gente vai usar o array como uma forma de tu armazenar internamente a pilha, tá? O que eu quero empilhar? Quais são os meus pratos? Essa é a primeira pergunta, tá? É qualquer tipo primitivo de dado que eu possa... Nesse caso, se eu quero usar um array, se eu posso declarar um array desse tipo, é uma coisa que eu posso criar uma pilha desse tipo. Inclusive o struct, né? A gente pode criar uma pilha de struct também, né? Então, aqui eu vou usar o número inteiro. Vamos fazer os nossos pratos, entre aspas, vão ser os números inteiros, tá? Eu vou usar, por enquanto, várias vezes globais, tá? Então eu vou criar a minha pilha. Vamos chamar de pilha? Pode ser? Pilha. Né? Com, não sei, vamos pôr aqui 10 espaços. Então, a pilha é de 10 espaços. Tenho 10 posições, tá? E a questão é que eu quero poder colocar coisas na pilha e remover coisas da pilha. Então eu vou querer funções do tipo, eu vou querer empilhar. Vamos colocar aqui, coloca e retira, tá? Então eu posso colocar o número na pilha, certo? Eu vou querer passar com um argumento daí, tipo 5, né? Colocar mais coisas na pilha. 14. E eu posso querer retirar coisas da pilha, né? Então, por exemplo, 20, n, eu vou dizer, n igual, retira. Essa é a ideia de como eu quero usar a minha pilha, tá? Vai ter funções pra colocar coisas na pilha e funções pra retirar coisas da pilha. A função pra colocar a coisa na pilha, ela não retorna nada, eu só coloco a coisa na pilha. E daí eu vou ter um argumento que vai ser a coisa que eu tô colocando na pilha. E a função pra retirar, ela não leva argumento nenhum, ela só pega a coisa que tá mais em cima da pilha e tira. Supondo que eu quero criar uma pilha que funciona desse jeito, que funções eu tenho que criar, então? Eu tenho que criar as funções que eu escrevi ali, né? Eu tenho que ter uma função coloca, tanto que essa função coloca não retorna nenhum argumento, eu não tô recebendo nada de volta, então é um void. Ela vai receber um número inteiro, que é o número que eu quero colocar na pilha. Então aqui, essa seria a função pra colocar coisas na pilha, eu vou escrever ela aqui dentro, né? Eu vou escrever código dela aqui dentro, por enquanto eu deixo ela vazia. E eu vou ter uma função pra retirar coisas da pilha, que retorna uma coisa do formato da coisa da pilha. Quer dizer, se eu tô com uma pilha de pratos, coloca, recebe um prato como argumento, e o retira tem que retornar o quê? Tem que retornar um prato como argumento, quer dizer, os pratos aqui são os inteiros, né? Não tem nada de argumento daí, tá? Quando não tem nada de argumento, se vocês colocam vazio, abre e fecha parênteses assim, ou só void aqui também dá na mesma, tá? Agora, pro valor de retorno, vocês têm que sempre colocar void, não pode deixar em branco, não dá pra só declarar uma função assim. Assim, sem nada, não pode. Tem que botar, se não retorna nada, tem que colocar void. Daí, como é que a gente vai fazer? A gente tem que ter uma forma de dizer, pá, a pilha, quantas coisas tem na pilha, pra eu saber qual posição da pilha, eu vou colocar a próxima coisa, certo? Essa pilha tem 10 posições, do 0 ao 9, porque é um array, né? Então, pra controlar que posição da pilha eu vou colocar as coisas, eu preciso de um número, um índice, que vai dizer onde é que tá o topo da pilha agora. Então, a gente chama geralmente de topo. Esse é o topo da pilha, e eu vou começar na posição 0, quer dizer, o fundo dela vai ser a posição 0, e à medida que eu vou avançando o índice desse array, posição 1, 2, 3, vai ser cada vez a próxima posição da pilha, até a posição 9, que seria a última. Então, se eu vou colocar uma coisa na pilha, eu coloco na pilha na posição do topo. Então, o valor x, que eu passei ali no argumento, é colocado no topo da pilha. Só que daí o topo não é mais essa posição, eu tenho que incrementar o topo. Aqui é uma variável global, né? Então, tá. Se eu quero retirar uma coisa da pilha, essa função tem que retornar a coisa mais de cima da pilha, né? Em algum lugar vai ter que ter um return em alguma coisa, né? Essa função aqui em cima não tinha return nenhum, porque ela não retorna nada. Essa retira, ela tem que retornar o que tá no topo da pilha. Como é que eu acesso o que tá no topo da pilha? Pilha topo. Só tem um probleminha ali, né? Olha como é que é o topo da pilha. Eu sempre incremento, eu coloco uma coisa no topo da pilha, depois eu incremento o topo, tá vendo? Tem que diminuir o 1 do topo da pilha. Tá, e eu podia dar um return pilha topo, né? Eu podia fazer assim. Primeiro que tá errado, né? Porque o topo não tem nada, eu tenho que diminuir o 1 antes. Eu podia fazer topo, menos, menos, e daí retornar o que tá no topo da pilha. Aí a posição que ele tá apontando é a posição vazia agora. Vamos fazer isso aqui desenhando. Então eu tenho um array, tá? Tá, esse aqui não é um array de 10 posições, é um array de 6 posições, mas tudo bem. E eu tenho daí então a posição 0 do array. Digamos que isso aqui é topo. Ele sempre é como se fosse uma seta que aponta pra aquela posição. Ele não é um ponteiro, é um número inteiro, que eu uso como índice, mas vocês já aprenderam, né? Eu já mostrei pra vocês que um ponteiro funciona do mesmo jeito. É só botar o colchetes e botar o número inteiro, vocês podem usar até pra ponteiro isso aqui, né? Então não tem prejuízo nenhum falar que topo é um número inteiro, tá? Se topo é 0, eu tô apontando pra cá, digamos. Então o que acontece? A pilha tá vazia, assim que eu comecei meu código, tá? Aí lá no meu código eu coloquei, por exemplo, coloca 5. Aqui é 21, coloca 5. O coloca 5 vai chamar essa função coloca onde x é 5. O que essa função faz? Ela coloca na posição topo o valor de x e incrementa topo. Então eu coloco 5 e depois incremento topo, né? O topo tá apontando pra próxima posição. Notem que essa variável topo, na verdade, ela é um mecanismo interno pra eu fazer com que a função se comporte daquela maneira, né? Então eu não tenho nenhuma obrigação do topo apontar necessariamente pra onde tá o prato exatamente. Ele pode apontar pro próximo valor. Se funcionar como eu quero, tá tudo bem. Aí entra esse conceito de abstração, olha. Essa variável topo é só usada internamente nessas funções. Quem for usar, coloca, retira, nem mexe com topo, tá vendo? Aqui nesse código tu nem fica sabendo quanto vale topo. Eu coloco, coloco e retiro. Topo nem aparece. Então é importante a gente concordar que isso aqui funciona. Se isso aqui funciona, não interessa o que é topo. Se aponta pra próxima posição ou pra atual. O funcionamento que tá escrito ali agora, o jeito que eu escrevi, foi isso, tá? Ele coloca e depois avança. E daí o topo aponta sempre pra próxima posição vazia. Lembra que no início, tá? No início a gente tava apontando pra posição vazia também, né? Que tem essa questão também. Se tá vazia a pilha, pra onde deve apontar topo? Começa com menos um, então? Quer dizer, se vocês querem que topo aponte pra última coisa que está na pilha, quando a pilha tá vazia, tem esse problema de definir o que é topo, então, né? Do jeito que eu tô propondo pra vocês, ele já tá apontando pra próxima posição vazia, que é a primeira. Do jeito que eu coloquei, ele chamou coloca, tá? Ele coloca cinco aqui e avança topo, tá? Então, em seguida, tem ali, coloca 14. E daí, o coloca 14, coloca 14 e avança topo mais mais de novo. Tá, e quando eu chamo retira, o que que acontece? Eu quero que N igual retira, né? Ele vai chamar isso aqui. Eu quero saber o que que vai ser N, né? Então, ele vai primeiro reduzir topo, e daí ele vai retornar esse número aqui, tá? Então, o valor que ele vai retornar é o 14. O que acontece é que eu não retirei nada, né? Tá vendo que eu não retirei nada. O meu topo continua apontando pra próxima posição que eu devo colocar alguma coisa. Aí, é que tá a diferença. Apesar de que eu não retirei, a próxima coisa que eu colocava é sobrescrever esse 14. Então, apesar de que eu não coloquei zero ali, se eu colocar coisas na minha pilha agora, ele vai sobrescrever. Tá vendo? Então, se eu tivesse aqui, em seguida, coloca menos 12. Se eu chamar essa função aqui, aí o que vai acontecer é que ele vai vir aqui e vai botar menos 12, né? E esse topo vai avançar 1. Tá aí, aquele 14 lá ficou no valor de... qual era a variável? N, né? Então, ficou lá N igual a 14. O N capturou 14. O topo continua apontando sempre pra próxima posição vazia. Vazia entre aspas, né? Porque pode ser que tenha alguma coisa, mas é uma espécie de lixo de memória. O que a gente tá fazendo aqui, a gente tá dizendo, pra ti, tu que vai usar essa função, a interface dessa função é isso aqui. Colocar e retirar. O resto é com quem implementou a pilha. Então, tudo que tá aqui da pilha, que diz respeito à pilha, da linha 3 até a linha 16, é um código que diz como que vai funcionar a pilha. O uso da pilha é uma coisa separada. Depois que tá implementada a pilha, tu não mexe mais nela. Quem vai usar a pilha só vai usar coloque e retira. Coloque e retira. Se o coloque e o retira estão testando se a pilha tá cheia, se tá vazia, como é que ela funciona internamente, é outra história. Então, uma abstração pra história de colocar e tirar pratos, por exemplo, né? Dessa pilha. Eu não mexo com o topo aqui. Eu posso me livrar, eu esqueço completamente. Eu tô um passo na frente. Eu me preocupei naquela hora que eu implementei a pilha, aqui em cima, né? Pra que ela funcione. E depois eu esqueço completamente. Eu tô trabalhando num outro nível de abstração. Eu tô agora dizendo, tá, isso aqui é como se fosse uma pilha de coisas. A última que eu vou colocar vai ser a primeira que eu vou retirar. Nessa ordem. E se eu tiver que retirar de novo outra coisa, né? Se eu quiser retirar mais uma vez. Tirei o 14, né? E o topo tá ali. Esse foi depois que eu dei o primeiro retira, né? Isso aqui vai ser N, então, né? Aí se eu chamar, retira de novo agora, com M igual a retira. Eu vou decrementar primeiro. Olha que eu não apaguei o 14, ele segue lá. E o 5, agora vai ser o meu valor que vai ser retornado. Ah, professor, mas tá ali o 5, tá ali o 14, não apagou nada. Sim, mas só tu e eu que sabemos. Quem tá usando o coloque e retira não enxerga nada disso. Agora ele não pode mais tirar mais nada, porque... Bom, agora, do jeito que eu implementei, eu não tenho nenhum teste. Mas se eu tivesse um teste ali, eu podia dizer, olha, topo já é zero. Não pode decrementar mais. Então a lista tá vazia. A pilha tá vazia, né? Eu posso fazer esses testes dos limites, né? Pra saber se ela tá cheia ou tá vazia. Isso já, você já pode imaginar como é que faz. A gente só vai poder tirar e colocar coisas e nunca vai ter acesso a uma coisa que já tirou. Porque aquilo que eu já tirei vai decrementar o topo. E daí, quando eu colocar alguma coisa, vai colocar ali em cima. Quando eu retirar alguma coisa, vai decrementar antes e vai retirar a próxima. A gente fecha um algoritmo, né? Pra essa estrutura de dado. E daí a gente vai ter as funções de acesso a esse algoritmo. E tudo isso é privado da pilha. Então o topo é privado da pilha. Ninguém vai ter acesso à pilha diretamente, ao array interno e nem a variável topo. Digamos que eu tô um pouco encucado com isso. Eu quero colocar que o topo aponta pra último elemento colocado. E não pra próximo espaço vazio. Eu poderia dizer, bom, vamos começar com topo igual a menos um. Vamos dizer, vamos fazer de conta que menos um significa que ela tá vazia. Poderia ser, né? Então eu vou primeiro, aqui não coloca, eu vou primeiro incrementar e depois colocar, certo? Então eu tô colocando no topo e não na... Sempre eu incrementei antes, né? Então era menos um. Quando eu incrementei foi pra zero e coloco na posição zero. E o topo tá em zero. Na hora de retirar, como é que teria que fazer? Eu vou ter que primeiro retirar e depois decrementar, tá? Teria que mudar essa ordem aqui também. Só que depois que eu retornei... Depois que eu chamei esse return, a função acabou. Ela encerra no return. Ela não vai executar essa próxima linha de código. Então eu preciso criar uma variável auxiliar. Vamos chamar de, sei lá, aux, de auxiliar. Pra pegar o que tá no topo. Aí eu vou reduzir o topo, aí eu vou retornar aux. Isso aqui faz exatamente a mesma coisa que eu fiz sem o aux. Isso aqui também não tá errado. Também funciona. A diferença é que eu tô usando uma variável auxiliar. Então eu tô usando mais memória, onde não precisaria. Mas não tá errado. Vocês nem vão perceber a diferença. Na verdade, um computador moderno, um que que é... Vai ter um inteiro a mais. Não faz diferença nenhuma. É virtualmente a mesma coisa, tá? Só que daí eu tenho que ter esse cuidado, né? Que eu... Como eu preciso decrementar depois que eu tirei, Eu vou precisar de uma variável auxiliar. Ou, se eu quiser ser... Eu posso pensar, pô, mas eu vou ser um pouco mais esperto que isso, né? O que que eu posso fazer? Eu vou decrementar antes, então. Mas eu vou retornar um mais, por exemplo, né? Poderia fazer isso também. O que é meio estranho, mas tá. Também funciona, né? Também funciona. Aí eu não tô incrementando o topo. Eu só tô botando topo mais um aqui, né? Mas o valor dele segue aquele que eu já decrementei lá em cima. Tá? Lembrando que esse menos menos é a mesma coisa que eu ia dizer. Topo igual a topo menos um, né? Vocês sabem isso, né? O mais mais é topo igual a topo mais um. Que é o que tá lá em cima. Todas essas três versões aí dão na mesma, tá? Apontar pro próximo espaço vazio. Ou apontar pra o elemento que está na última posição. Só que daí, ter o cuidado, né? Na hora de decrementar. Ou tu vai primeiro gravar numa variável auxiliar e depois decrementar. Ou tu vai acessar o mais um, né? Vai decrementar primeiro e daí acessar o mais um. Porque tem que retornar aquele antes do decremento, né? A questão é que ninguém tá se importando como é que é o topo. O que que o topo faz desde que a coisa funcione. E se funcionar, daí vocês têm uma pilha. Pode colocar e retirar coisas. Bom, ah, eu não compilei nenhuma vez, né? Deixa eu compilar isso aqui. Então se eu coloquei o 5 e depois o 14, eu quero que o N seja o 14 e o M seja o 5, né? Que ele vai na ordem... Ele vai inverter a ordem. Tá? 14 e 5. Então se eu coloquei o 5 e depois... Obrigado.